Bacon, ovos, panquecas. Se você acha que esse é o típico café da manhã de Nova York, você está errado. Certo. O café da manhã de Nova York é mais saudável. Oi? Mentira. Quem é você? Não, quem é você eu sou? Eu sou seu amigo gringo. Nos filmes e na TV, nosso café da manhã é assim. Mas como em muitos países, o café que dava força aos nossos antepassados na roça, hoje parece bem pesado. Se nós, americanos, comessemos tudo isso, estaríamos gordos. Mais gordos. Em Nova York, o que comemos em casa é normalmente mais rápido e saudável. Hoje, Eric e eu gravamos nosso café da manhã. Um smoothie com blueberries, mel e uma torrada. Estou fazendo ovos com abacate. Outros comem cereais, especialmente as crianças. E alguns novoioquinos saem sem tomar café da manhã. Não é muito saudável, mas talvez a Vanessa tenha ficado trabalhando até tarde e quisesse dormir mais. Vamos ver três cafés da manhã típicos que os turistas podem encontrar em Nova York. Os diners. Os diners existem nos Estados Unidos há mais de um século. E são bem tradicionais, com cardápios enormes e às vezes abertos 24 horas por dia. Mas o forte deles é café da manhã, normalmente servido o dia inteiro. O que pedir? Ovos com gema mole, eggs over easy, bacon e batata home fries. As panquecas com blueberries. Ou french toast, um tipo de rabanada. O café será aguado, não reclame. O suco não será natural, não reclame. O garçom pode não ser simpático, ao contrário deste. Mas é tudo parte da experiência. Detalhe, cuidado com alguns diners de Midtown, que são muito caros. Com cardápios chiques. Cardápio de diner é assim. Os diners existem em qualquer cidade do país. Mas nossos delis têm algo bem rápido e bem Nova Yorkino. Ovo com queijo, e com bacon se quiser, num pão que a gente chama de Roll. E não é o Egg McMuffin de McDonalds. É delicioso, barato e saudável. Ok, é delicioso e barato, e bom para ressaca. Eu sempre peço com ketchup, mas nem todos concordam comigo. Sábados e domingos, muitos Nova Yorkinos acordam tarde e tomam o brunch. Em um lugar tipo o Bubbies. Lá, você consegue esse prato de salmão. Ou um Eggs Benedict com um Bloody Mary. A combinação predileta da Vanessa. Os Nova Yorkinos comem brunch quando não estão com pressa. Mas já que você está de férias, pode todos os dias. Vai lá! Ah, esqueci. Alguns lugares de brunch só servem nos fins de semana. Verifique antes de ir. Agora, sua aula de Nova Yorkês. Como pedir esse sandwich delicioso dos delis de Nova York? Em inglês. Pode dizer... Pode e se você colocar bacon, egg, e cheese... On a roll... Com ketchup? Vamos praticar! Pode e se você colocar bacon, egg, e cheese... Com ketchup? Muito bem! Tchau, tchau.